A gente vai dar continuidade àquele assunto de história que nós estávamos. Então, falamos ali do fim da Idade Média, da Baixa Idade Média, formação dos Estados Nacionais, renascimento cultural, renascimento artístico. E agora a gente vai falar de outro aspecto que é extremamente importante quando a gente trata do mundo moderno, que são, na verdade, as reformas protestantes. Tá bom? Espera aí um pouquinho. Bom, então é muito comum esse assunto. Cai muito quando a gente pega história, porque tem um aspecto não só... E isso é um dos pontos que é interessante. Quando a gente fala da reforma... Deixa eu só dividir a tela aqui com vocês. Pronto. Então, a reforma protestante, ela tem um aspecto político, ela tem um aspecto social, ela tem um aspecto histórico muito importante. Então, a reforma protestante, ela não é um aspecto unicamente teológico, mas acaba migrando para outras realidades, para outros pontos, para outras questões que nós discutimos ali durante o mundo moderno. Então, essas mudanças que ocorrem frente à religiosidade, no caso, à reforma e à contra-reforma católica, foram extremamente importantes, porque ocorrem uma série de mudanças, mudanças na mentalidade, mudanças na forma de agir, e é um contraponto ao que existia na Idade Média. Porque lembra que a gente discutiu aqui, quando falou tanto da Alta Idade Média quanto da Baixa Idade Média, que a Igreja Católica dominava politicamente, ideologicamente, teologicamente, a Europa ali durante a Idade Média. Então, a hegemonia espiritual da Europa era da Igreja Católica, que foi rompida ali com a reforma protestante já nessa transição do mundo moderno. Então, ela vai perdendo um percentual do seu público, dos seus fiéis, ao longo dessas reformas que vão ocorrer. E a gente vai perceber que tem o aspecto das questões doutrinárias, teológicas, mas tem também muitos dos aspectos políticos. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, primeira coisa que é importante, quando a gente fala de reforma, tá? Significa o quê? Reformar algo significa o quê? Modificar, fazer de novo. Modificar, então, tipo, quando eu faço uma reforma na minha casa, certo? Eu não vou destruir a casa por inteira e fazer uma nova. Não é um renascimento, é uma reforma. Eu vou pegar algo que já está e vou melhorar e vou adaptar. É um conserto que eu vou fazer. Então, a gente vai perceber que a maioria dos movimentos, eles têm, e o pioneiro, né, nesse processo da reforma protestante, ele tinha esse objetivo, era de consertar o que havia de errado, tá? Então, quais são os questionamentos? Então, ó, os conflitos de interesse entre as monarquias nacionais e o papado, né? Então, como nós vimos anteriormente, nós temos o surgimento das monarquias nacionais, do absolutismo monárquico. Então, a autoridade dos reis começava a se chocar com a autoridade do papa. Porque, lembrem, o papa, nesse período, ele tinha poder espiritual e poder temporal. Ou seja, ele tinha o poder teológico, o poder da igreja, mas ele tinha poderes aqui na Terra. Então, nenhuma guerra começava, terminava, nenhum conflito existia sem que houvesse o dedo do papa no meio. Então, ele tinha que autorizar. Então, ele tinha muito poder terreno também. Outra coisa, o grande controle patrimonial e territorial da igreja, que dificultava essa ampliação dos domínios do rei. Então, um terço, mais ou menos, das terras da Europa era da igreja católica. Então, eles dominavam muitos territórios. E isso era um entrave para o aumento dos territórios, daquelas monarquias que estavam surgindo na Europa. Então, eles começam a ver um entrave a igreja católica ter tantos territórios. E de onde vem? Muitos doavam terras para a igreja em troca de perdão, enfim, que a gente vai ver mais à frente. Alguns, como uma promessa, então se doava terrenos. Para vocês terem uma ideia, como isso ainda é uma prática relativamente recente, que tem um terreno lá em Juazeiro, que ele é disputado pela diocese de Juazeiro e pela família lá de Padre Cícero. Por quê? Porque uma pessoa que teve um milagre lá, enfim, atribuído a Padre Cícero, doou um terreno lá para o Padre Cícero. Só que ele, enfim, já era morto, enfim, né? E aí, ele passou isso em cartório e tal. E a disputa lá das pessoas era, a diocese diz não, quem pertence à fé é a igreja católica. Então, o terreno é da diocese. E outros diz não, mas ele foi excomungado, tem uma série de perseguições, enfim. Então, como foi para ele, então é da família dele. Então, tem uma disputa lá na região ainda por conta disso. Então, veja que essa prática de doação persiste até numa realidade relativamente recente. Então, era comum que as pessoas deixassem terrenos para santos e tal. Era bem comum nos seus testamentos. Outra coisa, cobrança do dízimo, que enriquecia a igreja em detrimento dos interesses tributários do rei. Ou seja, do que as pessoas tinham mais medo? De não ir para o céu ou de ter alguma punição por pagar os impostos do rei atrasado? Então, tinha muito mais medo de perder sua vaga no céu. Então, as pessoas priorizavam o dízimo da igreja católica. Então, isso era outro entrave que os reis percebiam. Outra coisa, a igreja condenava a usura. O que é a usura? O empréstimo de dinheiro a juros, que é como os bancos fazem. O lucro excessivo, eles defendiam a ideia de uma cobrança justa. Mas aí o seguinte, a gente já viu que nesse período a gente tem a ascensão desse grupo social aqui, da burguesia. Então, a burguesia, ela depende intimamente do lucro. Quem tem pai, mãe, parente que tem negócio, sabe disso. Sabe que os negócios, eles dependem do lucro. Porque é com lucro e quando a pessoa vai sobreviver. Ela pagou as contas e tal, e ela vai tirar aquilo ali. Então, quanto mais lucro, melhor eu vou viver. Então, se a igreja católica condenava o lucro, naturalmente, aquela burguesia via com maus olhos a igreja católica. E começava a questionar os interesses da igreja católica. E algumas práticas que eram questionadas pela população, era a simonia e a venda de indulgências. Alguém sabe o que são esses dois nomes? Ou não? A indulgência é basicamente o perdão dos pecados, né? Isso mesmo, né? Então, a indulgência é isso aí. Era a venda do perdão. Então, tipo, ah, quem é católico sabe disso, né? Então, tipo, quando você vai se confessar, aí o padre diz lá, reze tantos Avemarias, reze tantos Pai Nosso, reze não sei o que, tal, não sei o que. Enfim. Só que ali, nesse período, os padres não diziam só, faça isso, mas doi tanto. Então, as pessoas compravam o perdão dos seus pecados, que é justamente a venda de indulgência. E aí eles recebiam uma carta de indulgência, uma carta com o perdão dos seus pecados. E a simonia, vocês provavelmente já ouviram falar, talvez não associem ao nome, mas simonia é a venda de objetos sagrados. Então, pedaço da cruz de Cristo, pedaço do Santo Sudário, o pano que Maria Magdalena teria enxugado o rosto de Cristo, relíquias ligadas aos santos, a coroa de espinhos de Jesus, a cabeça de São João Batista. Enfim, então, se vendiam esses objetos sagrados. Tanto que, tipo... Até hoje se vende... Até hoje tem um comércio de coisas sagradas. Imagina naquele período. A cabeça de São João Batista foram vendidas seis. Não sei que monstro é esse que tem seis cabeças. Esse tem, eu lembro a ver. Mas foram vendidas seis cabeças de São João Batista, até tem relatos da venda do prepúcio de Jesus Cristo. Pra vocês terem uma ideia de como era bizarro esse comércio. Deve ter sido mais ou menos nessa época que surgiu aquela sociedade que diz que tem a cruz de Jesus Cristo, né? É, e tinham pessoas que compravam pedaço da cruz, pedaço da coroa de espinhos. Não tem madeira que dura esse tempo. Não? E, tipo, uma vez que se fizeram uma análise da quantidade de coisas, né? De pedaços da cruz, que seriam da cruz de Cristo, que daria pra fazer uma casa. Da quantidade de pedaço de madeira que eram dito que eram da cruz de Cristo, né? Então, assim, e a igreja católica, quem é católico sabe disso, eles têm muito essa coisa das relíquias e tal, né? Que eu, particularmente, eu considero algumas coisas bem... E olha que eu fui católico durante muito tempo, como eu já disse pra vocês, pensei em ser padre e tudo mais, mas uma das coisas que eu achava estranho, né? Era a adoração de alguns tipos de relíquias que eu considerava bizarro. Uma vez, veio pro Brasil as relíquias de Santo Antônio. Simplesmente estava lá num vidrinho, recoberto de ouro, um pedaço da garganta de Santo Antônio, um pedaço da laranja dele. Mas isso pra mim é super bizarro, né? As pessoas iam... Tipo, a filha era gigantesca pra olhar um pedaço da laranja de um santo. Então, até hoje, existe esse tipo de prática, né? Que, enfim, que é justamente um dos pontos que vai gerar uma série de críticas, como nós vamos ver. Então, ó, um dos principais e o primeiro, de fato, expoente do protestantismo foi Lutero, tá? Então, ó, ele começa a contestar a liberação do comércio de indulgências, ou seja, a venda do perdão, tá? E, diante disso, da simonia, da venda de indulgências, ele escreve as famosas 95 teses, em que ele critica a autoridade do Papa, as práticas mercadológicas da Igreja, e ele prega essas teses, essas coisas dele lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, tá? Então, assim, lembrando que Lutero, ele era padre da Igreja Católica, ele era professor de teologia no seminário, então era um cara que conhecia do que estava falando. Então, tipo, ele dizia, não, mas esse tipo de prática não tem dizendo na Bíblia. Por que se faz? Então, ele encontra 95 argumentos criticando aquelas doutrinas, os dogmas da Igreja Católica. Um dos que ele criticava, por exemplo, que a Igreja Católica segue até hoje, é o dogma da infalibilidade papal. Ou seja, se você for católico, você acredita que o Papa, ele é infalível, que ele é uma pessoa que ele não comete erros. Então, isso é um dos dogmas da Igreja Católica. Então, ele criticava esses dogmas que existiam na Igreja Católica. E aí, vejam, Lutero, ele quer consertar o que está de errado. Ele diz, ó, isso aqui são os 95 pontos que eu acho que a gente precisa consertar. Mas, uma parte dos príncipes, dos reis alemães, eles percebem aquela ideia de Lutero como uma chance de romper com a Igreja Católica. E aí, eles aproveitam aquilo ali para promover uma separação da Igreja Católica e é fundando uma nova doutrina, uma nova forma de pensamento que é o luteranismo, as igrejas luteranas. Mas, vejam, que ele queria consertar o filme que tem, muito bom, foi lançado, acho que uns 10 ou até mais anos atrás, que é Lutero, retrata isso muito claramente. A gente consegue perceber, justamente, que Lutero foi contra muitas das atitudes, só que ele está em um ambiente político ali também, não só teológico. Mas, vejam, que o questionamento dele é político, ou, desculpa, é teológico. Mas, os príncipes, eles colocam um aspecto político ali na separação da Igreja Católica. Eles aproveitam aquilo ali. essas causas da crise. Os papas, eles entravam em conflito com os reis e com os imperadores, como eu tinha dito para vocês, porque a Igreja Católica dominava muitos territórios, o dízimo, então, isso atrapalhava as práticas da Igreja. Os papas viviam de maneira muito rica, viviam como príncipes, que isso era criticado por Lutero também. Tanto é que o atual papo faz uma série de críticas e ele mudou algumas coisas por conta disso, que ele não concordava. A corrupção e a imoralidade do clero. Então, por mais, por exemplo, que os padres não pudessem casar e tal, ter filhos, mas a coisa mais comum que existia era padre casando, casando não, tendo filho, na verdade. e aquela ideia ali do renascimento, deixa eu voltar aqui para cima, que fica melhor, coloca justamente como em xeque aquela posição do clero, e aí ele quer uma volta a um cristianismo mais primitivo, digamos assim. Então, eles começam a questionar. Até porque a gente tem um período agora, como nós já falamos sobre isso, como falamos do renascimento, de um estabelecimento da fé, da razão sobre a fé. Então, muitos se questionavam. E aí, em 1517, justamente essas indulgências de Leão X, para poder terminar a Basílica de São Pedro, acabam levando a essa ruptura por parte de Martinho Lutero. Então, veja, os caras vendem justamente para manter os luxos que eles viviam, para construir aquelas igrejas, aquelas catedrais gigantescas que existem na Europa, em especial lá onde hoje o Vaticano. Então, a Basílica de São Pedro, que é onde tem lá a Capela Sistina, tudinho lá no Vaticano, tudo aquilo foi construído baseado principalmente nas indulgências, ou seja, na venda lá do perdão dos pecados da população. Então, o Papa Leão, décimo que aprova a bula das indulgências para poder concluir a Basílica de São Pedro e aí Lutero com as famosas 95 teses no qual ele vai romper com a Igreja Católica. Certo? E aí, ó, as características de Lutero. Como eu falei, coloca fixas as 95 teses contra as indulgências, contra a simonia, ele afirma que só Deus pode perdoar os pecados. Então, isso entraria em contradição com o que se estabelecia pela Igreja Católica. Ele diz que a confissão não precisava ser com o homem porque os homens eram tão pecadores quanto quem está cometendo pecado. Então, não é um padre, não é um disco, não é o Papa que pode perdoar alguém, mas sim Deus pela sua perfeição de não cometer erros. Então, por isso que só Deus poderia perdoar o pecado das pessoas. E aí, ele foi excomungado e, como uma forma de protesto, ele queimou essa bula, bula é a determinação do Papa, que tinha a sua excomunhão. Então, ele foi expulso, quando você é excomungado, você é expulso da Igreja Católica. Então, é uma forma de expulsão. E foi apoiado pelos príncipes alemães que queriam diminuir o poder do Papa e de Carlos V, lembrando que a Alemanha vivia sobre o Sacro Império Romano Germânico, que era subordinado à autoridade do Papa, mas muitos príncipes, eles queriam autonomia das suas regiões e isso vai ser muito forte na Alemanha durante esse período. A gente tem uma série de pequenos reinos em toda a Alemanha. Só no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, é que esses pequenos principados alemães, eles começam a se unir. E aí é uma das frases mais conhecidas de Lutero. E aí diz, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. então ele vai dizer, o que Deus passou para a gente são as escrituras. Então, tudo que estiver fora disso tem que ser rejeitado. Então, ele vai atribuir ao conhecimento unicamente a a a sacrada escritura, no caso, a Bíblia. Tanto é que ele dizia o seguinte, que não é função do padre, do sacerdote, do clérigo, de passar o ensinamento para as pessoas. E aí, o que ele faz? Depois que ele rompe com a igreja católica, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Então, aquilo foi um choque. Até então, as pessoas não tinham acesso a isso. Tanto é que quem é católico pode presenciar isso. O latim era a língua dos estudos, ele era a língua da religião, mas não era uma língua usual. Só as elites que conheciam o latim. Então, a grande maioria falava suas línguas nativas, suas línguas vernáculas. E a estrutura da igreja católica, a estrutura de uma missa, ela é estruturada de uma maneira em que, num período em que as pessoas não sabiam o que se estava falando na igreja. Tanto é que quem é católico sabe como é que funciona. Então, a gente tem primeira leitura, segunda leitura, tem o evangelho, e aí depois tem a homilia. E por que isso? Porque como as coisas eram lidas em latim, grande parte das pessoas não sabia o que estava escrito, não conseguia compreender o que estava escrito, o que estava sendo falado, já que estava sendo falado em latim. E aí, por isso que tem a parte da homilia. Qual é a função da homilia? É o padre, o sacerdote, ele explicar o que foi lido. Quem é católico sabe disso, quem vai à missa, ou quem já foi à missa algumas vezes, percebe. Então, ele faz um comentário da primeira leitura, da segunda leitura, e faz um comentário ali do evangelho. Então, ele faz essa sequência aí, e ele vai explicando o que foi lido. Por quê? Porque antes as pessoas não tinham acesso. E aí, alguns dos pontos da doutrina luterana, que a gente percebe até hoje. Então, vamos lá. A ideia da salvação pela fé. Então, eu vou me salvar, eu alcanço a minha salvação, não porque eu vou comprar o meu perdão a alguém, mas sim pela minha fé. Então, a doutrina da salvação pela fé. A Bíblia passa a ser interpretada livremente, e não precisa, já que ele traduz para o alemão, não precisa mais dos sacerdotes para poder interpretá-la para eles. Então, é livre. Cada um interpreta a sua maneira. Ele mantém dois sacramentos importantes. O batismo, a eucaristia, que são os principais, e ele mantém o casamento também. Os outros, primeira comunhão, crisma, unção dos enfermos, ele exclui. A única verdade é a Bíblia, por isso que ele diz lá, que tudo que estiver fora dele, da Bíblia, não deve ser seguido. Proibição do celibato e o culto de imagens, ou seja, ele acaba com o celibato, então isso deixa de existir. O celibato é o ato de não poder ter relações sexuais, como existe na Igreja Católica até hoje. E a submissão da Igreja ao Estado, então isso são os principais pontos da doutrina, do pensamento ali, luterano. Outro, muito importante ali, foi João Calvino. e as principais características dele pregava o princípio da predestinação, da salvação pela fé. Então, para Calvino, ele vai dizer que algumas pessoas nascem predestinadas a serem salvas ou a serem condenadas. Então, tipo, eu levo uma vida na bandoleira, fazendo tudo que não presta, mas se eu for predestinado a ser salvo, vai chegar um momento da minha vida, mesmo que seja à beira da morte, que eu vou me arrepender dos meus pecados e eu vou ser salvo. Por quê? Porque eu estava predestinado a ser salvo. E o contrário também pode ser. Eu levei uma vida toda santa e no final da vida eu fiz uma cagada. e aí eu vou ser condenado pelo erro que eu cometi. Então, ele vai tratar também dessa predestinação. Outra coisa, valorizava o lucro e a riqueza material, justificando a ética capitalista. Ele vai dizer que o trabalho, que a salvação também vem através do trabalho. tanto que Max Weber, que aí vocês veem na sociologia, ele vai se pegar muito nessa doutrina calvinista, de que as coisas são baseadas, que o trabalho valoriza, que o trabalho salva e o capitalismo ele vai ter uma força muito grande dessas doutrinas protestantes. Tanto que o maior país protestante no mundo, que é os Estados Unidos, eles têm muito essa coisa do trabalho, da valorização do trabalho, do faça você mesmo. Isso é muito comum nos Estados Unidos, o contrário do que a gente vê na igreja católica, que vem com aquela herança medieval ainda, de que uns rezam, uns guerram e outros trabalham. Então, para os católicos, o trabalho manual, muitas vezes, ele é mal visto. Por quê? Porque ele é visto com pessoas de um grupo inferior. Então, na verdade, os países ibéricos ali, que eles sofrem uma influência muito forte da igreja católica, Portugal e Espanha, o não trabalho é extremamente valorizado. Então, é o oposto do que a gente vê nas doutrinas calvinistas. Outra coisa, rigidez nos costumes e dos valores morais. Então, tem algumas igrejas neopentecostais que seguem um pouco essa coisa da rigidez dos costumes, dos valores e tal. Outras correntes que vão contrapor o calvinismo, que é o arminianismo, que surge posteriormente. mas são grupos mais rígidos. Então, a gente percebe que algumas igrejas protestantes, elas têm essa característica mais rígida, por exemplo, em relação às mulheres, das mulheres não poderem, por exemplo, usar calça jeans, terem que usar saias, o cabelo comprido. Então, a gente acaba vinculando essa coisa mais rígida dos valores e dos costumes. continuando os aspectos da doutrina calvinista. Do mesmo jeito que luteram, a Bíblia é a fonte da fé, a base de todo o ensinamento, então tudo vai ser baseado na Bíblia. a salvação pela fé e predestinação, como eu falei para vocês. O celibato deixa de ser obrigatório também para os sacerdotes dessa doutrina calvinista. Rejeição da autoridade do Papa, então a liderança passa a ser o rei, então a gente tem uma submissão da igreja ao Estado. Os sacramentos, o batismo, a eucaristia e o casamento, que passam a ser as bases. O culto, que seria a leitura da Bíblia, o sermão e a eucaristia. Então é eliminado o culto à Virgem Maria e dos santos. Então muitas das igrejas protestantes hoje seguem justamente essa linha aí, tanto que se você for pegar a Bíblia protestante, ela tem alguns livros a menos do que a católica, por quê? Porque trata de algumas passagens sobre Maria. E aí como eles não têm esse culto à Virgem Maria, essa veneração Maria, então eles acabam eliminando algumas passagens, alguns livros em virtude disso. O que eu acho interessante é que hoje em dia, se você chegar para alguma pessoa que é protestante e chamá-la de protestante, ela sente como se fosse uma ofensa. Na verdade, as pessoas deveriam se vão gloriar, tipo, pô, eu sou um protestante, eu não concordei, eu sigo uma vertente que protestou contra os desmandos da igreja católica, contra aquilo tudo, mas as pessoas veem isso como uma ofensa. Não sei porquê, não sei, acho que falta de conhecimento histórico, deve ser por isso, mas as pessoas deveriam se sentir orgulhosas de serem chamadas de protestantes. Não, eu não sou protestante, eu sou crente. Mas aí o crente é a pessoa que crê em qualquer coisa. Então, tem cara aí que acredita no monstro do espaguete voador, que é o pastafarianismo. Então, ele é um crente, ele crê em alguma coisa, então qualquer pessoa que crê em algo é um crente. Então, assim, quem for protestante aí, se denomine como protestante, porque isso é um reforço da história, da religião da qual vocês seguem. Tá bom? Então, como só faltam dois minutos e ainda falta o anglicanismo e falta a contra-reforma católica, esses dois outros aspectos a gente deixa para a próxima aula. Tá bom? Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidinho. Ana Laura. Presente. Clara. Presente. Clara Mello. Clara Mello. Débora. Se não puder falar, dá um oizinho lá no chat, tá? Filipe. Presente. Gabriel. Presente. Giovana. Silêncio. Se lê maçom. Presente. Giovana. Presente. Presente. Jonathan. João Vitor. Presente. Jonathan. Presente. Júlia. Presente. Laura. Luciano. Presente. Mayara. Presente. Maria Luíza. Maria Luíza. Miguel. Ranieri. Susana. Presente. William. Presente. Professor, faltou eu. Eu chamei. Três vezes. Maria Luíza. Oxi, é porque minha internet está muito ruim. E aí o Guadaluro está travando muito. Bom, então próxima semana a gente continua, tá bom, pessoal? Um abraço a vocês. Boa semana. E até semana que vem. tchau, tchau. Tchau, professor.